Calma aí, já vai começar o vídeo, mas antes, eu DJ Ruivo GR6, quero convidar você que é MC, quero divulgar sua música no Spotify, aqui no YouTube, com toda a estrutura, você que tem o sonho de gravar aqui no estúdio do DJ Ruivo, esse estúdio maravilhoso, e de repente ser ouvido pela GR6, entre em contato aqui, ó, pelo 1398-232-0480 ou 1397-4040-105. Aproveite a oportunidade e não deixe de realizar esse sonho, e lance sua música para o mundo. Tamo junto! Só quem sonha com o progresso, vivem nesses anos, tá cada dia mais difícil acreditar nos mano, Tem uns que quer te ver voar, mas nunca decolando, tô zica esse ano, e sigo prosperando, Tá cada vez mais complicado acreditar no amor, tem muita gente que inveja sem te conhecer, Não tava lá quando era fome, corre briguido, mas tem as manhã de dizer que era um amigo seu, Mas agradeço ao meu senhor por não me abandonar, a vida é tão complicada pra um sonhador, Na minha quebra poucos param pra me escutar, a minha mina me escuta, isso me motivou, Olho pra frente e acredito, foco no meu talento, sigo desenvolvendo uns pelas e doendo, Sou puro incentivo, firme no objetivo, passei um corretivo nos erros que cometi, Um brinde eu de verdade, fogo na falsidade, aqui na minha cidade, minha vida é uma viagem, Sou forte, tenho fé que aqui em São José, é bem difícil, mas já já eu chego lá, Minha meta é viver bem, mostrar que é possível, é um sonho impossível, Elevar meu nível, se colher as olhos de quem não, pega a visão, não tem limite nem bom senso, Essas ideias tortas eu dispenso, vi meu irmão no voiajão, dobrando a city, Mal sabe ele, mas pra mim virou inspiração, a vizinhança da minha rua cobrando postura, Mal sabe eles, mas do crime eu tava firmão, se a aparência te engana, né? Se eu enganei, se essa letra estourar na quebra, eu viro um rei, avisa que eu cheguei, Se pá, eu vou ficar, nós vamos decolar, nós vamos decolar, Se a aparência te engana, né? Se eu enganei, Se essa letra estourar na quebra, eu viro um rei, avisa que eu cheguei, Se pá, eu vou ficar, nós vamos decolar, nós vamos decolar, DJ Ruivo, El Fenomeno, o terror dos modinhas E quem acreditou, vai acreditar, quem não acreditou, nunca vai colar, yeah, yeah, yeah